Agradecer aí pelas curtidas no Facebook, como prometido eu tô aqui, vou cantar. Um salve, salve pra todos da família DJ Produções, MC Johnny Lino Louco, Boy Do Kit, Shandong, Joannim, DJ Mago, MC Melzinho, DJ Patrick Ferro, Brody Gang, se ele tá comigo no Código do Morro, e a todos que eu não falei, um grande salve, um grande abraço, e a todos que estiveram conosco aí. Essa música aqui é a nova oração da Igreja Universal, espero que Deus te abençoe a todos, estamos juntos. Pessoas sendo atingidas, os sonhos se acabando, o mundo fica pequeno, lá onde está me levando, acordado com frio, com mal, bate no ouvido, fico cismado, perco o sono, o que é isso? Angústia aqui na alma que atinge o coração, a cabeça baixa, pensamento longe, então dia chuvoso, sobro na janela, pego a nova oração, e olho na janela sem lembrar, aqui estou, a sua espera, calado no campo, chorando, aqui imaginando, pedindo adeus, e sempre louvando, aquele menino na piela, que estava, a sua espera, pedindo perdão, então, olhando pra terra, lembrando dos seus pais, que se foram na ilusão, agora senta no sozinho, chorando, pedindo a solução, não pare o que o mundo é, sem graça, tá ligado, irmão, quando se vive, estou vendo, dá solução, agora pedindo adeus, o seu último perdão. Valeu, geral, ei.